Eu tô muito feliz, mas eu vou ficar triste porque eu não tenho chocolate. Toma um montão de chocolate, eu tô feliz. Anuncio, 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 anuncio. E aquilo no céu? É um avião? É um helicóptero? É um helicóptero? Helicóptero, helicóptero, cóptero. Eu sou um helicóptero, óctero. O barulho é esse, pelo amor de Deus. Gnomo no asfalto Gnomo no asfalto Gnomo andando Em cima do asfalto Gnomo no asfalto